Olha a vida aqui passando e você se perdendo Nosso amor se desgastando e você nem tá vendo Me leva na brincadeira, acha que pra sempre vai me ter na mão Fica fora a noite inteira sem me dar explicação A pronta fala que não tá comigo, faz tempo que eu não tô aguentando isso Conselhos pra você não fazem diferença A pronta fala que não tá comigo, faz tempo que eu não tô aguentando isso Tô forte pra você, mas um dia ela me tenta Me leva na brincadeira, acha que pra sempre vai me ter na mão Fica fora a noite inteira sem me dar explicação A pronta fala que não tá comigo, faz tempo que eu não tô aguentando isso Conselhos pra você não fazem diferença A pronta fala que não tá comigo, faz tempo que eu não tô aguentando isso Tô forte pra você, mas um dia ela arrebenta Olha a vida aqui passando e você se perdendo Bem, boom, hum tricka Tô forte pra você, mas duas vezes Tô forte pra você, mas um dia eu não tô Sempre com você tente pela suabec Querem te dar de atenção Obrigado.